Música Shalah Lecha, hoje vamos falar sobre Shalah Lecha. Uma das partes, talvez seja das partes mais difíceis de entender na altura dos episódios, de entender é a questão dos espiões. Os espiões eram pessoas hiperimportantes. Kulama Nashim, e quando o Torah diz, se refere-se a alguém como este termo, Kulama Nashim, significa que eram todos superimportantes. É o ponto que o Ramban Nachmanides diz. Que a lista dos nomes dos espiões, como estão citados, não é pela sua idade, não é pelas tribos, é pela sua importância. E se a gente vê, Joshua Binun não está no primeiro lugar. Sucessor de Moshe, quer dizer que tinha mais importante, mais que eles, mais que Joshua. Então imagina o nível do pessoal. E a pergunta é grande, como essas pessoas vêm deslizar desta forma? É difícil de entender? Nós estamos apenas repetindo o que nossos sábios nos ensinam, certo? Os sábios nos ensinam. Apenas uma pincelada. Em este caminho que eu vou lhes dizer, em esta explicação, vai O problema é A chave e a origem que eles deslizaram é o orgulho. Quando eles recebem a nomeação que eles são os chefes agora de tribo E que eles vão ser os espiões representando o povo de Israel E neste momento, a cabeça deles passa por um processo Que se chama isto quando o sujeito vira chefe Então agora, estando sentado, está na cadeira Está na cadeira e agora é difícil O que pediu para eles? O que pediu para eles? Vocês vão e vejam Observem Se os frutos são bons Se as pessoas são sadias Se eles moram em cidades amoralizadas Quer dizer que eles têm medo e são fracos Se eles moram em cidades abertas Quer dizer que são fortes Só isso Quando eles voltam Já começa a dar a sua opinião Se a gente vê os Midrashim É de arrepiar Quando você vê Eles falam coisas que a priori São verdades Mas a interpretação Está errada E o motivo é o orgulho Agora sou o chefe aqui de tribo Eu fui mandado por Moshe Rabenu Claro, eu tenho o direito de opinar, não? E eles começaram a opinar E tudo errado Tudo errado As frutas são gigantes É uma terra que é difícil Que vai soportar pessoas normais Como a gente Todo mundo Todo dia tinha um enterro E Hashem fez isso Esse enterro Para que o pessoal fique E eles possam Não serem vistos E assim sucessivamente Todas as coisas que eles farão A pessoa pode estudar Para achar com detalhes Mas o problema aqui Era o orgulho Que o sujeito recebe Quando Ele é Nomeado E tem uma nomeação O mais difícil É a pessoa Não ficar orgulhosa Que o orgulho Não Venha A entortar A sua visão O seu pensamento Inclusive Nos artescritos Que eles Viram Berrua Maha Kodesh Que quando Vão Entrar Em Eretz Israel Eles não vão ser mais Os Nessim Os Príncipes E por isso Queriam Que todo mundo Ficasse lá no deserto Olhem até onde chega O ponto Então Meus caros amigos O orgulho É uma das coisas Abomináveis Pela Torá E é uma das características De características Negativas Que Hashem Despreza Totalmente Totalmente E sempre Nossos líderes Autênticos Quanto mais Importante Eles ficam Mais importantes Eles ficam Mais humildes Eles se sentem Este é o verdadeiro Líder Yehudi Davida Melech Ani tola'ad velo'ish Eu sou como um verme Moshe e Aarón Venach Numa Abram Abino Ele se comparou Com Afar Com Pó da Terra E todos Nossos líderes Durante todos Verdaderos E autênticos Líderes De Ami Israel Sempre foram Extremamente humildes Exerciam Sua profissão De estar À frente Da comunidade E quando precisava Gritar Gritava E quando precisava Chamar a atenção Chamava Mas eles Eram humildes São Humildes Não é um paradoxo Eu vou contar Apenas uma História O género Do famoso Hacham Chamado Noda Biudá Que ele Este género O nome dele é Rabiosef De Pozna Da cidade de Pozna Eu acho que é na Polônia E ele Essa história Inclusive o Rav Steiman No livro dele Conta ele E a história É a seguinte Este género De Rabiosef De Pozna Era uma pessoa Muito importante Um Hacham Muito importante Um Rav Muito importante E todos Na cidade dele E fora da cidade Respeitavam ele Mandavam perguntas Para responder E tudo Agora estava sendo consultado Mas o problema era Que quando o pessoal Chegava em casa A esposa dele A esposa Ficava o dia inteiro Envergonhando ele O que vocês estão Preguntando para ele Vocês acham Que ele é grande tzadik Ele não é nenhum tzadik Esse cara Assim a esposa Mas todo mundo Conhecia ele Como um grande homem E continuava perguntando A esposa Está falhando Alguma coisa Na cabeça Mas o que vai fazer Assim durante Anos E anos E anos Quando este Grande homem Falece E como Corresponde A um grande tzadik Elevado na sinagoga Para dar um discurso De lamentação A esposa Vai e não Empurra Empurra E ele entra E ela chega Lá do lado Do E todo mundo Estava meio Assim Porque Ele odiava Ele em vida E ela levanta Sua voz Chorando E diz Eu quero aqui Que você Falando para O falecido Marido Que você Faça um sinal Que tudo Que eu fiz Na minha vida Era porque Você me Pidiu Para não Ficar orgulhoso E eu fiquei Envergonhando Você sempre Eu quero Que eu faça Um sinal E todos Os presentes Viram Como ele Asentou Com a cabeça Depois de morto Tu imagina A situação Um Para não Ficar orgulhoso Ele ordena A sua esposa Com toda A vergonha Que isto inclui De ele Ser envergonhado Constantemente Para ele E não ficar Orgulhoso Acabou A sua receita Esses São nossos líderes E isso Aqui De acordo A esses Mefarxim Foi o deslize Dos espiões Receberam Este Posto Receberam Esta Colocação Acima dos outros E já Provocou Uma situação Difícil Que até hoje Nós estamos sofrendo Por esse pecado Dojeta Meragim Muito bom Eu passo para a segunda parte Nesta prasha Nos temos A famosa Mitzvah De Chala E o Passou No capítulo 15 Versículo 17 Que a Tora Quanto tem que ser E etc. E etc. Sem entrar Em detalhes Era uma Mitzvah Super importante E esta Mitzvah Apesar Que hoje Em dia Existe Essa Mitzvah Também Pode ser Que aqui Em chutz Mas não importa Existe Existe Essa quantia E por que Então por isso Para consertar Isto Muitas Estou falando Muitas Estão abertas Você pode fazer Qualquer Tipo De pedido E é uma Coisa Muito 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 Grande Uma Mitzvah Muito Forte Muito Peso Muitas Segulotes Foram Ditas Por exemplo Hatam Sofer Escreve Certo Que Que da Mitzvah Se chama A pessoa Ganha Alegria No seu Coração Satisfação No seu Coração Certo E eu tenho Aqui em mãos Um livro Especificamente Certo Sobre a Questão Da Mitzvah De Chala E a importância A importância A mitzvah De Chala Inclusive Vezh Que Tasekito No Zohar Que Atraviz Zastrez Mitzvot Chala Nida Y Adalak At Nero A Muliher Mechaye Et Bala Davida Praseu Marido Davida Praseu Akaza O Mãnikal Loh Hayim Mala Meshma Ot Idah O Sentido Navida Shem Obilam Otom El An Nitzah Que Leva Elis Para Eternidade É Uma Mitzvah Super Super Importante Pelo Menos Pelo Menos Uma Vez Se você Não consegue Toda Sexta Feira Ou Toda Quinta Feira Preparar Suas Shalot Para Shabbat Pelo Tira 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 na educação dos seus filhos, em todo o contexto do lar, justamente por esta mitzvah da Frachat Chalá. Pena que a gente está perdendo isso, não só aqui, em todos os lugares do mundo, com a oferta de padarias e de halote, de diferentes gostos, e assim, diferentes modelos, etc., mas acabamos perdendo nós, as mulheres acabam perdendo esta mitzvah, e isto é uma pena muito grande, é um ponto de reflexão nesta, precisamente que fala sobre estes assuntos, estudar o assunto é muito importante, tem livros, tem livros em português também, abordar o assunto, estudar, ver a importância da questão, a gente nesses poucos minutos não temos como passar toda a informação, mas pelo menos fazer uma mesa, a cada tanto tempo, cumprir esta mitzvah super importante, e benefício é todo seu e da sua família. Shabbat Shalom.